A CIDADE NO BRASIL Assim, mira O portão cai Respirando e pôr A CIDADE NO BRASIL 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 Você, nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Olá, galera Tudo Tudo É É PIC É PIC É hora É hora 1, 2, 3 1 O ALA Quem será Quem será Quem será Quem será Que o ALA vai casar Vai se perder Vai se perder Vai se perder Vai se perder Se mais ou não vai ser Porcaria essa, viu? É uma porcaria É um gelo Tamanho das pedras Nossa Nossa Descubrir Ó Que delícia, né? Tomei banho, é que já rasguei uma camiseta aqui, porque eu tava morrendo de calor, mas tá gostoso, tá fresquinho. Ali o Inácio, ó, procurando um suco pra gente fazer, né, Inácio? Tá tudo limpinho, gente. Eu dei uma limpadinha aqui no chão, lavei a loucinha, tá vendo? Eu vou deixar ela secando aí. Dei uma limpada nesse fogão aqui também, aqui na lavanderia também dei um trato, desculpa, filho. Dei um trato, que tava bem sujinho aí. Já fechei tudo aqui, porque entra pernilongo essa hora. Aí eu ligo o ar, aí fica fresquinho. Já deixei arrumar. Tô aqui, vou fazer um suco, peguei uma aguinha gelada, vou fazer um suco, porque, gente, a gente tá tomando muita bebida aqui, eu não gosto muito. Então, eu, pra mim, vou fazer um suquinho. Qual você escolheu, Inácio? O Inácio escolheu um suco. Ah, não, filha, escolhe outro, não quero de limão, não. Traz de uva. O Inácio pegou um de limão, mas eu não quero de limão, não. Vou fazer um de uva. De uva, eu gosto. Uva tá bem. Por quê? Um banho, gente, precisava lavar o meu cabelo. Tô aqui, agora eu vou fazer um suquinho de uva pra gente tomar. O maridinho com o Igor foi comprar um lanche ali pra gente dar, jantar, né? Tô com preguiça de fazer coisa. A gente almoçou, tá? Gente, hoje o domingo foi corrido, por quê? Choveu, né? Tem chovido bastante. Então, o que acontece? O meu marido fica com dor no braço. Acredito que porque muda o clima, mexe aí, né? Com os nervos. Então, ele tomou o remédio, tomou o café da manhã, tomou o remédio e ele acabou dormindo de novo. Ele acordou uma hora da tarde. Aí, até que ele foi no mercado comprar pra fazer almoço. Então, demorou. Eu tô aqui falando com vocês, fazendo suco aqui. Então, demorou, entendeu? Demorou bastante pra mim fazer almoço, né? Porque até ele ter ido no mercado. Pego uma colher pra mexer, filho. Até ele ter ido no mercado comprar as coisas, né? Acabou que chegando super tarde. Aí, ele se animou. Chegou aqui quase três horas. Aí, ele se animou. O outro, amor. Ele se animou, gente. E fez almoço. Aí, ele cozinhou umas batatas. Ele fez um frango, um peito de frango picadinho, refogadinho. Tava uma delícia. Uma saladinha de alface tava maravilhosa, gente. Fiquei nesse calor. Eu não tô conseguindo comer muito bem. Mas, a gente faz uma força, né? Eu fazia muitos anos que eu não comia batata. Porque, depois que eu fui morar no Chile, lá, como é o costume deles comerem muito batata. E eu acabei enjoando. Então, eu acabei preferindo deixar a batata. Eu não podia nem ver mais. Então, por uma opção minha, eu deixei de comer ela. Já não me chamava atenção. Mas, eu comi hoje, gente. Me atacou bem forte o estômago. Eu senti um inchaço muito grande. Como se eu tivesse comido muita comida. E eu como muita comida. Com arroz e feijão, carne, salada. Não me passa isso. E eu comi duas batatas pequenas. E me passou isso. Aí, me deu uma dor no estômago bem forte. E, nada, né? Deitei um pouquinho e me passou. Fiquei repousando toda a tarde. Eu acho que deu um inchaço. Um inchaço que deu. Não sei. Não sei. De verdade, não sei explicar. Mas, não sei tomar nenhum remédio, nada. Fiquei deitada, relaxada com as crianças aí no sofá. E me passou. Aí, levantei. Dei uma passadinha de pano. Porque aqui, às vezes, vem formiga. Eles comem muito doce. Dei uma passadinha de pano aqui. Passei paninho na cozinha. E fui tomar um banho pra me lavar meu cabelo. E, claro, ó. A hora que já é, ó. Oito horas da noite. Lá, já oito horas da noite. E eles decidiram parar aqui na frente. Aqui na frente tem um lanche. E eles foram pegar o lanche pra gente comer. Porque a gente almoçou tarde. Resumindo, né, gente? Só gordice. Mas, tá bem. Aí, eu fiz um surro aqui pra mim tomar. Depois eles vão tomar Coca-Cola. E aí, também finalizei aqui o... Finalizei o doce que eu tô fazendo pra levar amanhã. Que amanhã a gente vai ficar numa chacrinha. É igual... É uma ridícula, né? Uma ridícula. Uma casa com piscina. A gente vai ficar com a minha família reunida. Vai passar o dia todo. E amanhã também eu tenho médico com o Igor. Então, assim. Vai ser meio que loucura, né, gente? Vai passar o dia. Três horas da tarde eu vou levar o Igor no médico. Depois eu volto e continuo na chacra. Porque fica até umas dez, parece. Então, aí, vou ver se eu consigo gravar um pouquinho pra vocês. Pra mostrar pra vocês um pouquinho, né? Então, aí, galera. É isso. Daqui a pouco eu mostro o meu lanchinho. Quando chegar. E a gente vai se falando.